Contigo sim, gente, tá surpreendendo muito na audiência e tá chegando a marcar quase 5 pontos nas tardes, Wadson, né? Realmente, ninguém dava nada pra essa novela, a novela tá sendo um fenômeno nessa faixa, né? Bora dar uma olhadinha aí sobre a novela da Ângela. Bem, pessoal, hoje mais cedo no vídeo de Quando Me Apaixona eu falei sobre a audiência de Contigo Sim. Aliás, se você não viu o vídeo de Quando Me Apaixona, sobre a estreia da novela, né, na faixa das 2h20, como é que foi, se foi bem, se foi mal, dá uma olhadinha aqui já no canal que tá disponível o vídeo, tá? É dizer, depende também, né, porque esse canal sai tanto vídeo que daqui a pouco a pessoa procura e não acha, mas tá disponível aqui. Mas vamos falar um pouquinho sobre Contigo Sim, tá? Na última sexta-feira, dia 12, além de ser vice-líder, Contigo Sim foi a maior audiência do SBT no dia, registrando uma média de 4,2 pontos e um bico de 4,9, quase 5, no mesmo horário em Recall marcou apenas 4 de média com Apocalipse. É engraçado como essa novela pegou o público, né, gente? Pegou, pegou, eu vi até um vídeo do Amanáquio Latino comentando sobre isso, que é uma história simples, não tem nada demais na história, mas é uma história tão à cara do SBT, tão à cara das tardes, que o público ali acabou se apaixonando por aqueles personagens, por aquela história. E isso aqui, gente, mostra uma teoria que eu falo aqui sempre, né, que eu acho que a nossa querida Dani Bey, né, ela deveria investir mais em tramas inéditas, porque o público do SBT tá querendo isso. Olha só a audiência dessa novela. Isso aqui mostra como o público daquela faixa quer ver histórias novas. O público tá cansado de ver as mesmas histórias. Será que essas novelas da faixa das 2h20, se tivesse um horário ali inédito, será que não funcionaria melhor? Sabe o que eu faria, gente, se eu pudesse fazer? Eu colocaria 4 horários de novelas. 4. 4 horários. Eu colocaria nessa faixa de 1h30, 1h40, uma reprise mexicana, e os outros 3 outros horários de novelas inéditas mexicanas, sim, porque eu acho que o público ali daquela faixa merece mais histórias. E temos tantas, gente, tantas histórias pra contar aí. Tem essa trilogia vencer, né, que só passaram só o vencer, o desamor, não passou o restante. Temos uma que tá fazendo muito sucesso agora no México, chamada O Amor Não Tem Receita, envolve culinária. É bem a vibe de Contigo Sim, bem a vibe dessa faixa das 3, 4 e pouca da tarde. Poderia trazer também, sabe? Então, tipo, eles querem botar essa história de a mentira aí naquela faixa de 2h20? Compra o Imperdoável, que tem a Ana Brenda, né? Bota lá, é melhor do que tá... Tudo bem, o Imperdoável foi um fracasso, mas, tipo, cara, é um fracasso meio que a galera pede, né? Igual o 3xana, que tinha Angelique, que passou ano passado. Enfanto, eu acho assim, gente, que o SBT precisa trazer novidades, precisa trazer realmente novelas novas pro público, porque isso aqui é a prova irrefutável que o público quer ver isso. Imagina se a proclamação do SBT, gente, tivesse menos reprise. Eu acho importante ter reprise. Mas eu acho assim, Watson, que se a gente fazer uma análise, tem reprise demais. E se a gente também olhar bem, tem reprise em horários estrategicamente que deveriam ser de horários de novelas inéditas, né? Por exemplo, essa faixa aí de 2h15, 3h e pouca, 4h e pouca, faixas inéditas, entendeu? A faixa das 2h, até que eu olho assim também com um olhar de reprise, mas tem tanta coisa lá, gente, passando, repassando um milhão de vezes que é melhor botar uma coisa inédita, não é verdade? E outra, na faixa da noite, que tá pensando por Ana, eles poderiam também colocar uma novela mexicana, né? Ou turca, não sei, poderia intercalar, mas novelas com história mais forte, tipo essa que a Record vai botar agora na faixa das 9, né? Força de Mulher, ela é uma história forte, ela é uma história que merece ser exibida naquele horário, né? Por exemplo, se o SBT tivesse com essa mudança de horário ano passado, provavelmente 3xana não teria vindo, porque é uma novela muito pesada pra aquela faixa, né? De 3 e pouca. Mas ela passando na faixa das 9 e pouca, seria bom, e o SBT não tem novela brasileira ali, né? Então a melhor coisa, na minha opinião, ao invés de reprisar Poliana, Poliana Moça, Romeo e Julieta, é reprisar, gente, né? Ou novelas brasileiras adultas ali, né? Sei lá, Maria Esperança, etc. Reprisa naquela faixa, ou então, se não quiser reprisar tramas brasileiras adultas, que pelo menos pegue essas tramas mexicanas e coloque lá, que é o mínimo que eles poderiam fazer, e eles não fazem. É incrível isso, né, gente? Como o SBT nunca dá certo com nada, né? De uns tempos pra cá, né? Sempre diz a certa. E quando acerta, eles é vez de pegar aquilo ali como exemplo, eles vão lá e mudam. Por exemplo, o Contigo Sim tá dando quase 5 pontos, aí eles vão lá e diminuem o tempo de arte da novela pra aumentar o fofocalizando. Enfim, é complicado, sabe? Então eu acho que é uma emissora que parece que quando eles acertam, eles se fazem de cegos. Vai entender o SBT. Mas enfim, você tá acompanhando a novela, tá gostando, não tá gostando. Qual novela você quer que venha? Ai, não me vem pedindo reprise, não. Pelo amor de Deus. Eu tenho um ódio quando eu vejo o povo pedindo reprise aqui embaixo, em horário de novela inédita. Tem hora que eu olho umas grades aqui, Watson, eu falo isso, o povo leva até no meme, mas é sem brincadeira. Eu fico com muita raiva quando eu vejo as pessoas pegando e botando reprise em horário. Tem hora que eu vejo umas grades aqui nas pessoas, que a pessoa bota um monte de reprise, eu falo, meu amor, você não tem um horário pra novela inédita, não. Você tá pior que o SBT. A pessoa bota, sei lá, Madrasta, Rubi, Maria do Barrio, e fala assim, misericórdia, voltamos pra 2005. Sabe? É uma coisa assim que não entra na minha cabeça, cara. Não entra. Tem gente que é pior que o SBT, sabe? Misericórdia. Eu deveria ter... Eu sonho, gente, que o SBT tome vergonha na cara e bote as novelas da tarde tudo novela inédita. Porque as novelas inéditas dá audiência e as reprises não dá. Pode notar, aqui tá a prova. A novela que é inédita tá dando mais audiência que a grade toda da tarde do SBT. Será que isso aqui não é uma prova que o público quer novela inédita? Chega de ver Tereza pela terceira, quarta vez, ninguém aguenta mais. A novela é boa. A novela não é ruim. Mas ninguém aguenta mais. O povo já decorou as falas de Tereza. De tanto que essa novela já... Gente, me conta aqui embaixo o que você acha dessa novela, se você acompanha essa novela, qual você quer que seja a substituta. Pelo amor de Deus, não me vê com reprise, não. Se me vê com reprise aqui embaixo, você vai ouvir um esculacho. Pelo amor de Deus. Não. Não. Chega. Já chega. Não tolerarei. Como diz a Erika Hilton. Não tolerarei. Para com essas pataquadas. Para. Entendeu? Pelo amor de Deus. Se for pedir, pede lá pra faixa de uma e pouca da tarde. Duas e pouca da tarde, eu até deixo. Agora três horas, quatro horas eu vim com reprise, eu vou meter essa mão na tua cara. Tu para, viu? Tu para. Ai, ai. Tu toma juízo, hein? Até o Vasco, gente, que não gosta de novela mexicana. Até o Vasco tem com mais consciência que muita gente aí. Enfim, né? De pedir coisa inédita. Quero saber de vocês aí, gente. O que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, tá? Big beijo. Fique com Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho. E, ó, pelo amor de Deus, não se esquece do gostei não, tá? Não sai daqui se deixar o gostei. Clica aqui, ó. Que é bom porque é dor de conteúdo. Big beijo. E bye. Bye bye.